Na mais recente versão do relatório Disque Direitos Humanos, o governo Bolsonaro excluiu informações sobre o encaminhamento às respostas às denúncias sobre violência infantil. No ano passado, foram formalizadas às autoridades quase 87 mil denúncias. Em São Paulo, o CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos, avaliou que essa ausência de informações mostra que o Brasil tem um sistema que não protege crianças e adolescentes, é falho e precário. No entendimento do CONDEP, a falta de retornos e providências gera descrédito e desqualifica o sistema de denúncias Disque 100. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.